Conta os japoneses em 1 minuto. Hanasakaji-san, o velho que fazia florescer. Há muito tempo, tinha um casal idoso muito bondoso que criou um cãozinho como um filho dando o nome de Shiro. Um dia, quando o vovô estava trabalhando, Shiro latia kokohorewa-wa, traduzindo, kawaiaki awau, quando o vovô cavou, encontrou muitas moedas de ouro. Vendo o que aconteceu, o vizinho mal e invejoso pegou Shiro e forçou a encontrar um lugar para cavar, mas só encontrou bichos e lixos. Com raiva, o vizinho mal matou Shiro. Cheio de tristeza, o casal enterra o cãozinho em seu quintal e planta uma árvore em seu túmulo. No dia seguinte, a árvore tinha crescido grande e forte. O vovô corta a árvore para fazer uma vasilha de bater mochi, e ao bater mochi, brotou moedas de ouro. O vizinho mal e invejoso pega a vasilha, mas tudo que se produzia era sujeira e lixo. Irado, ele queima a vasilha. Triste, o vovô pega as cinzas para guardar, então soprou um vento que espalhou as cinzas sobre uma árvore seca de sakura, a cerejeira que instantaneamente ganha vira e fica cheio de flores. O vovô começa a florescer todas as árvores secas de sakura dizendo Kareki ni hana o sakasemashou! Vamos florescer as árvores secas. Nesse momento, o daimyo, senhor feudal, passa por perto e fica maravilhado com as árvores floridas e dá recompensas ao vovô. Mais uma vez, o vizinho mal tira as cinzas das mãos do vovô e começa a espalhar, mas as cinzas não fazem nada e acabam entrando nos olhos do daimyo, que fica irado e manda prender e castigar o homem. E aí, conheci essa história? Comenta pra mim o que você acha desse conto japonês.